Bom, vamos começar aí uma ideia de patch vazio. Estão fazendo um som desde o zero. Esse é o som da guitarra limpa, sem nenhum tipo de efeito ligado. Como podem ver, todas as luzes apagadas. Preamp desligado, pedal de overdrive desligado, delay, chorus, reverb, equalizador, tudo desligado, não tem nada. Aberto. Esse aqui é o som vazio, patch vazio, sem nenhum efeito ligado. Geralmente, para começar, eu gosto de escolher o amplificador. Então, clico aqui, marco uma vez. E se eu for, por exemplo, pegar um som limpo, que tem uma lembrança de Marshall, eu vou na opção do Vox Clean. Porque é a única opção de amplo britânico que tem aqui uma opção limpa, um canal limpo. Todas as outras opções de amp britânico, todas são com um canal de drive ou qualquer coisa próximo ao drive, ou overdrive até. Então, com o pré-amp, o som já muda. Ele já tem esse som um pouco rouco, que é característico do amplificador. Então, a gente pode tirar um pouco do ganho, deixando a metade, um pouquinho mais da metade do que estava. Passa pela equalização. Sem mexer em nada. 2 de 12. Dependendo do patch que você pega, ele, geralmente, ainda guarda alguma coisinha. Porque, no caso aqui, o som do amplificador original muda um pouco. Então, a tendência sempre é dar uma olhada em como que funciona. Ao contrário de vários outros amplificadores daqui, o presence é o contrário. Então, se você... Opa, botão errado. Se você for diminuir o presence, o que vai acontecer? Ele vai ficar com mais agudo. Ou seja, o som, ao contrário do que é o normalmente, que ele fica com mais agudo quando você aumenta o presence, aqui você diminui o presence, o presence é negativo. Então, o som do pré-amp fica mais brilhante. Se eu colocar todo o agudo aqui do amplificador... Lembrando que eu estou usando aqui na guitarra o captador single coil, que é essa opção que eu tenho aqui na guitarra. É uma modelagem bem simples, bem fácil. E adapta para qualquer informação de som que você precise. Para você dar uma conferida também na questão do noise suppressor, você pode verificar sempre o valor do threshold no 50, pelo menos. E o release eu gosto de deixar no zero, por quê? Porque aí eu não tenho um atraso do corte do efeito, né? O corte do som que vem, né? Porque o redutor de ruído, ele vai ter aí um atraso conforme você vai deixar esse valor aí de frente de zero em milissegundos. Então, é bom deixar ele sempre zerado para mim, porque aí eu quero o corte imediato. O master level do meu patch, ele sempre vai ser alto assim no momento que eu estou montando. Quando eu gravo, eu abaixo mais. Por quê? Nessa pedaleira, o meu output level aqui atrás, ele não está funcionando. Então, não dá diferença nenhuma do som. Mas, se a de vocês funcionam, eu deixava em 25% só. Não deixava muito alto não, porque aí eu poderia segurar no patch level e também no level do amp aqui. Bom. Espero que esteja audível para vocês aí. Voltando, então, aqui ao patch, a gente tem, então, o treble em 100, middle 55 e base em 70. E o ganho está em 26. Vamos dar uma cronchadinha de leve nele aqui. Vamos deixar em 36. Ainda um som bem agradável. Lembrando também a questão do amplificador da caixa. Eu estou deixando o original e o microfone está no centro, ou seja, na boca do falante. E bem no meio dele. Aqui, nesse caso, eu tenho só como controlar o distanciamento dele. Mas não os lados, somente a distância que ele fica. Bom, o amplificador é um dos mais simples de se trabalhar e um bem amigável com os efeitos, como, por exemplo, o chorus. Você tem vários presets no user aqui. Os presets de fábrica muito interessantes. Eu gosto bastante do Deep Chorus. Que ele já me dá, basicamente, toda uma ambiência. Bem interessante. E não preciso exagerar. Eu já estou com o Deep Chorus aqui praticamente pronto. Como que fica o Deep Chorus? Ele é estéreo. Tem o rate em 50. Def em 50. O pre-delay dele está em 10 milissegundos. Ou seja, ele tem um atraso de 10 milissegundos para que o efeito entre dentro da cadeia de sinal. O high cut dele é flat, ou seja, ele está cortando as frequências padrão do agudo. E o efeito level está em 100. Dentro da minha cadeia de sinal, onde eu aperto aqui o name NS Master repetidas vezes até chegar na cadeia de sinal. O boneco aqui na frente, então, rodo o scroll até chegar aonde está o meu pedal de coro. Ou seja, ele está depois do delay e antes do reverb. Então, pressiono aqui para sair. Montar aqui um delay bem simplesinho. Apesar de gostar do delay médio, do medium delay, ele tem um tempo muito alto. Eu gosto de trabalhar em 400, 420, na média 400. O delay time F, ele vai dar uma curvada a mais aqui no detalhe. Porque, como a gente viu, na outra opção do delay time, ele pula já de 20 em 20. E aqui o F, ele faz um ajuste mais fino do tempo. Então, feedback, dependendo de quantas vezes você quer que a repetição apareça para você. Você pode deixar mais alto ou mais baixo. Eu não trabalho com repetição muito alta para não embolar. Eu gosto de deixar o feedback no máximo no 20. High-cut também flat, porém, posso começar um corte de frequências de agudo interessantes a partir dos 11K. E posso dar um pouco mais de delay aqui. Um delay já bem interessante, já incorporou o chorus. Por último, porém, não é o menos importante, o reverb. Gosto do reverb, principalmente do reverb Hall. Ele é bem interessante. Boa parte das pessoas gostam do plate. Eu gosto bastante do Hall, principalmente quando é som limpo. Time, 3 segundos, está ótimo. Pre-delay, 0 mesmo, para não ter nenhum atraso disso. Low-cut, você pode cortar 55 ou 110 Hz, que ele não pesa. E o high-cut, se eu já tenho o flat em um e o 11 em outro, não tem por que eu repetir aqui. Então, vou para a outra frequência de agudos que eu posso cortar, que é o 8K. Density 10, level 25. Muito bom, muito simples, muito fácil. Espero que vocês tenham gostado. É basicamente isso. E compõe meu som limpo aqui na pedaleira. Termino de salvar, está feito o som. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem um recado aí no campo de comentários.